Olá, dia 28 de setembro, estaremos promovendo o curso Oratória aqui em São Paulo. Você que precisa aprimorar a sua oratória. Várias dicas e vários temas sobre como falar em público, como perder o medo de falar em público e técnicas de rádio e televisão, como enfrentar jornalistas com êxito. Te esperamos aqui em São Paulo. Até dia 28. Um abraço. Bye, bye.